No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um doce dessa moranga Um doce rápido e simples Aqui já está a picadinha, a abóbora Agora eu vou levar ela ao fogo e adicionar o açúcar Aqui já está a abóbora na panela, agora eu vou adicionar o açúcar Então, só não tem segredo É só colocar a fruta e um pouco de alho Agora eu vou adicionar a água Para ela dar uma cozinhadinha Aqui já está a abóbora, estou quase terminando o cozinhamento E tampar a panela para poder cozinhar mais rápido Aí vai desmanchando, rapidinho ela cozinha Gente, não precisa acrescentar muita água Basta mais ou menos meio pouquinho de água Ajunta muita água E se colocar bastante, aí vai demorar a ser fecha Eu gosto também de adicionar uns mentinhos de praga Pouco ralado Ah, também uma pitadinha de sal Não coloquei o sal ainda, mas pode acrescentar uma pitadinha de sal Pouco ralado Olha, eu tenho aqui um prato de coco ralado Esse é coco fresco Estava até no congelador, descongeli ele Preparado E esse bolso vai ter um doce de abóbora e coco Uma delícia, com bastante coco Agora vamos deixar para mais uma fervida Se a pessoa quiser o doce Muito doce mesmo, tem que acrescentar mais açúcar Eu como não gosto dele muito doce Porque fica muito doativo E esse doce é uma delícia também Para comer com pão Pão caseiro, não dá ainda Está finalizando o doce Se você for perceber que já está pegando a canela Já está pronto o meu doce Se vocês gostaram desse vídeo Dê um joinha Inscreva-se no meu canal Até o próximo vídeo Tchau